O Real Madrid perdeu para o Valencia, 1x0. Isso não tem importância nenhuma. Mais uma vez, mais uma vez, o Vinícius Júnior é vítima de ataques de etnia racial dentro de um campo de jogo, dessa vez no estádio Mestala, que é o estádio do Valencia, o estádio inteiro, gritando para ele. Ele identificou quem fez e, mesmo assim, a premiação para isso foi com que o Vinícius Júnior acabasse expulso. Ele acabou expulso e errou, cara. Todo mundo, desde o juiz aos jogadores do Valencia, ao estádio, ao VAR, todo mundo. Sem falar na La Liga, que eu vou entrar já já no mérito, La Liga, UEFA, FIFA, Real Madrid, está na hora de fazer alguma coisa, mas vamos lá. Primeiro de tudo, a primeira parte. O jogo está já perto do final, já tinha passado os 90 minutos, já estava nos acréscimos e tal, o Real Madrid estava perdendo. O Vinícius Júnior foi atacado basicamente o jogo todo, jogou o jogo e tal, mas chegou ali perto do final, ele identificou alguns, apontou para alguns torcedores fazendo expressão racial para ele e presta atenção nos termos que eu estou usando aqui, porque tem tudo a ver com a própria política aqui do YouTube, tá, né, com relação à cor da pele dele e etc. E aí, cara, ele mostrou, ele mostrou o ato, ele mostrou o gesto, ele mostrou tudo. Desencadeou uma confusão, né, o jogador do Valencia, que o Vinícius Júnior agrediu, né, primeiro foi o goleiro do Valencia, o Mamalari Chivilli, goleiro georgiano, né, que foi ali por meio da confusão, depois o jogador do Valencia, o Camisa 15, que eu esqueci o nome, mas enfim, dá um mata-leão no Vinícius Júnior, ele dá um mata-leão, ele abraça o Vinícius Júnior aqui, né, e puxa ele para fora, o Vinícius Júnior se desvencilha, vira e acerta um tapa no rosto do jogador, realmente, acertou um tapa no jogo do jogador. E aí o VAR chama o juiz e só mostra o tapa. Além de tudo isso, o VAR chama o juiz e no VAR só mostra o tapa do Vinícius Júnior, não mostra o cara dando um mata-leão nele. Pela regra, só futebol, pela regra, foram duas agressões, isso é a regra, hein, expulso os dois, não, só foi expulso o Vinícius Júnior. Além de tudo isso, o juiz, tudo bem que o juiz não viu o começo da confusão, seguiu a regra ali, mas cara, ele viu o que aconteceu, ele foi alertado, né, a recomendação é que o jogo seja paralisado e ninguém faz nada. A La Liga, ela é conivente com isso. Inclusive, o Javier Tebas, ele já declarou publicamente que ele é a favor de um partido na Espanha que prega a limpeza étnica do país. Além de tudo isso, Javier Tebas, que é presidente da Federação Espanhola, ele é presidente da La Liga. Então, cara, é uma vergonha em tantos níveis, velho. Em tantos níveis que chega a ser da ânsia de vômito, de verdade. E assim, no Valência tem jogadores negros. Todos os times, basicamente, tem jogadores negros. Quando você ataca o Vinícius Júnior, você tá atacando todos os jogadores que também têm a mesma cor da pele dele, que também são da mesma etnia. Ou seja, se o Vinícius Júnior é o que vocês chamam? O Mono? Todos os outros também são, na opinião de vocês. Isso não é desestabilizar um jogador. Isso vai muito além, cara. E a Espanha se mostra um país que é assim. Porque são todos os jogos que o Real Madrid joga fora de casa, isso acontece. Todos os jogos, basicamente, que acontecem. Vá lá, no Barcelona não acontece, né? Talvez com... Sei lá, mas assim, chutando o Barcelona, que não aconteceu nada disso. E eu tô chutando, tá? Pode ter acontecido, lógico. Mas, cara, dá pra identificar pra punir. Não fazem nada, né? Não fazem nada. Você não vê a notícia de um torcedor desses, desgraçado, torcedor, né? Desses desgraçados, esses criminosos presos. Você não vê notícia. A La Liga não faz nada. O Real Madrid também tem culpa, porque, assim, o Real Madrid precisa ser mais incisivo. É o maior clube do mundo. Se não tiver o Real Madrid na La Liga, acaba o campeonato. Não existe La Liga. Tá na hora do Real Madrid tomar uma posição. É o Real Madrid mais negro da história, cara. A maioria dos jogadores do Real Madrid são negros. Não é só o Vinícius Júnior. Tá na hora da UEFA dar uma punição pra La Liga. Tá na hora da FIFA dar uma punição pra La Liga. Começa a punir. Começa a punir. Botar no bolso. Tira a Espanha das competições europeias. Bane. Igual fizeram com a Inglaterra. Com os problemas dos hooligans. A Inglaterra ficou cinco anos sem poder jogar Liga dos Campeões. Pune. Inclusive o Real Madrid. Começa a punir a federação. A federação tem que punir os clubes. Tem que punir os torcedores. Tem que identificar e prender esses caras. E aprender e meter multa. Multa pesada. Porque, cara, é todo jogo, velho. É todo jogo que o cara sofre com isso. E ele se manifestou depois, né? Depois ele disse. O meu prêmio foi a expulsão. O meu prêmio para esses caras, né? Para esses criminosos foi a minha expulsão. Isso não é futebol. É La Liga. Quando ele der um pé na La Liga e for para outro campeonato, vão perder muito. Porque é um dos melhores jogadores do mundo hoje. Se não for o melhor, está entre os três, cara. A La Liga está cuspindo no seu próprio ativo. E passa pano para esses criminosos. Toda rodada. Toda rodada. Onde o Real Madrid vai jogar, acontece isso. Não dá mais, velho. Não dá mais. Tem que sair do Real Madrid. E eles têm a desculpa ainda. Eles têm a desculpa ainda. Aquecer. Eu só estou fazendo um exercício de futuro. Se o Vinícius Júnior resolver chutar o pau da barraca, sair do Real Madrid para outra Liga e, eventualmente, o Barcelona trouxer o Messi de volta, eles vão ter a desculpa de falar que o Vinícius Júnior está fugindo do Barcelona do Messi. Além de tudo isso, eles já têm a desculpa pronta, caso isso aconteça. Se isso acontecer, pode vir aqui e falar. Pô, você falou mesmo. Pode vir aqui. Pode recortar esse vídeo e postar. Se isso acontecer, eu estou falando isso no dia 21 de maio. No dia que aconteceu. No dia que aconteceu isso. Contra o Valencia. Se o Vinícius Júnior sair do Real Madrid e o Barcelona trouxer o Messi, esses criminosos vão usar a desculpa de que o Vinícius Júnior fugiu do Messi. Com medo do Messi. E vão passar pano para isso de novo. Está na hora da La Liga fazer alguma coisa. e muito, muito bem o Carlo Ancelotti no final do jogo. A repórter chamou ele para conversar, foi fazer entrevista normal e começou falando de futebol. E ele não foi grosso com a repórter em nenhum momento. Ele falou, você quer falar de futebol com o que aconteceu hoje? Você quer realmente falar de futebol? Aí ela diz, eu queria começar falando de futebol e obviamente eu ia perguntar do caso do Vinícius depois. Ele falou, a gente vai falar só de uma coisa. E aí ele fala, ela pergunta como é que está o Vinícius. Ele falou, está triste, triste. Ele é nem bravo, está triste. E realmente, cara, eu não consigo mensurar, eu sou branco, velho. Eu não consigo mensurar a dor que deve ser um negócio desse. Porque se isso me revolta, sendo branco, que eu já fui para a Espanha, eu não passei por isso. Já fui para a Espanha duas vezes, não passei por isso, fui para a Inglaterra, não passei por isso. Então assim, se eu que sou branco me revolto, eu imagino o cara que sofre com isso e não consigo mensurar, eu tenho uma palavra para definir essa dor que o cara deve ter. Porque, cara, é extremamente difícil. Você que é negro, você que é preto e segue aqui o canal, cara, comenta aí. Comenta aí como é que você se sente, porque você é a voz mais importante para isso. Eu posso só o meio para difundir a sua voz aí, para espalhar. Mas de verdade, cara, aí o Antelotti continuou falando, ele falou assim, que mesmo que o Real Madrid estivesse ganhando de 3x0, o jogo tinha que ser paralisado. Tem que parar o jogo, cara. Falou que o Vinicius Júnior não queria continuar jogando. E, enfim, acabou expulso ainda. Que está triste com toda essa situação. E que a La Liga precisa fazer alguma coisa. porque já passou... Assim, não é nenhum momento que é aceitável, né? Passou de qualquer limite, cara. É todo jogo. Ele falou, é todo jogo. A gente vai jogar fora. Tem isso. Todo jogo tem esse acontecimento. Então, cara, precisa da La Liga fazer alguma coisa. Precisa das entidades fazerem alguma coisa. Está na hora da FIFA tomar algum ato. E não é com frasezinha, não, tá? Não é com cartazinho, não. É com ato disciplinatório mesmo. É com ato que chega e dá uma resposta para o público. Porque, cara, porque o torcedor de verdade ele quer ir curtir o jogo. E outra, você vai chamar o cara de FDP, né? Você vai falar sua mãe não é homem, né? Sua mãe está na zona. E tudo isso vai passar batido, né, velho? Tudo isso vai passar batido porque é uma ofensa. É o que a gente chama de ofensa com respeito aqui no canal, né? É uma ofensa com respeito. Você não está passando de um limite. Você está xingando ali, cara. É aquela coisa. É aquela coisa de arena de futebol, de estádio que você vive e você entende, né? Você arrombar, você descer lixo, joga nada, você é ruim pra caramba, não sei o quê. Isso aí, cara, passa. O cara nem liga, o cara nem escuta. Mas esse tipo de coisa, velho, é realmente complicado. E assim, não é só na Espanha, tá? É que na Espanha está acontecendo toda rodada que o Real Madrid joga fora. Pegaram o cara e botaram ele numa cruz. Só que, cara, é Camavinga, é Rudiger, é Militão, é Rodrigo, Tio Ameni, Alaba, o Real Madrid inteiro, cara. Fernand Mendy, todos esses caras são negros, Mariano Dias, todos, todos. É o Real Madrid mais negro da história e, cara, o Real Madrid precisa fazer alguma coisa também. Chega de tentar ser político, chega de tentar só conversar, é tomar a decisão. se acontecer, a gente sai do campo, não entra mais, a temporada acabou, velho. Se acontecer, o Real Madrid sai do campo e entra na justiça. Contra o time adversário, contra a torcida, contra os jogadores, enfim, cara, dá uma resposta. Se acontecer, a gente sai do campo, entra na justiça, pede os pontos e pede uma multa. Não vai parar de acontecer. Com os torcedores, identifica, prende, multa. Reincidência, identifica, prende mais tempo, multa mais pesada. Vai aumentando. Ó, primeira, primeira, uma semana preso, 50 mil de multa. Aconteceu de novo? Um ano preso, 500 mil de multa. Não vai acontecer, velho. Começa a punir. Clube, aconteceu, aviso, né? Ó, aconteceu a primeira vez. Próxima vez, estádio vazio. Ou, aconteceu uma vez, ok. Segunda, perde os pontos do jogo. Acabou o jogo na hora, perde os pontos. Tira os pontos. Esvaziou. Imagina, acontece uma coisa dessa com 10 minutos do primeiro tempo, o jogo nem começou. Une. Acabou o jogo, perdeu os pontos. Os pontos vai para o Real Madrid. Ou para o time que, né, infelizmente, tem um jogador que, infelizmente, passa por isso, né? Infelizmente, tem um jogador que passa por isso. Pune. Pune assim. Começa a punir de verdade, que para. Desgraçado desse jeito, gente desgraçada, assim, só aprende desse jeito. Não é com a vizinha. Não é que dizer não. Não é com campanha. Gente com discernimento, gente de bom caráter, gente de boa índole, elas realmente entendem os avisos, realmente vão se moldando, realmente vão tentando evoluir, por mais que erros aconteçam, todo mundo erra, mas por mais que erros aconteçam, as pessoas vão se moldando, vão entendendo, vão mudando seus pensamentos, vão entendendo novas coisas, aprendendo novas coisas, que isso faz parte da evolução humana. Agora, tem gente que não quer aprender e tem gente que quer ser criminosa. Então, pune. Chega de conversa, chega de papinho, cara. E isso é tudo, tá? A gente tá usando o exemplo do Vinícius Júnior, mas é aqui na Comembol que precisa fazer alguma coisa também, que todo jogo tem. Todo jogo que time brasileiro joga fora tem esse tipo de caso. É a mesma coisa. Acontece. Faça. E chega, cara. A FIFA tem que fazer alguma coisa. A FIFA tá calada. A FIFA deixa passar. Não é campanha de ganhão ou racismo. Tá bom. Que bom. Olha, que legal. Uma mensagem. Nota um petzinho na manga do jogador. É pouco. Já não tá dando resultado. Eles continuam fazendo. Então, pune. Chega de conversa. Chega de papinho. Chega de discurso. Faça alguma coisa. E, cara, que tristeza ver a Liga, velho. O campeonato virou um lixo, né? O campeonato virou um lixo. O campeonato que era um dos campeonatos mais legais de assistir virou um lixo. Como jogo também, tá? Não tô falando só desses casos. Isso é o mais importante. Mas como jogo também, o próprio Marcelo Batchler, cara, é só assistir. Ele fala muito disso, né? Da qualidade do jogo. Despencou, né? E, além de tudo isso, cara, tem essa merda acontecendo. Então, cara, infelizmente, tá na hora de começar a punir de verdade esses criminosos. E punir no rigor da lei. E ser pesado. Se não, é só conivência. E tudo que mostra esse campeonato dessa temporada é que a La Liga é extremamente conivente com tudo isso. e precisa fazer alguma coisa. Mas, eu não tenho, né, eu não sou a lei, eu não tenho a razão de tudo. Eu quero te ouvir dizendo nos comentários sua opinião, tá certo? Tem live hoje, tem live não, tem pós-jogo do Brasileirão aí, a gente vai fazer pós-jogo da rodada, comentando a rodada como um todo. E, enfim, é isso. Tô realmente bem triste com essa situação. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!